Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos Eu trempi na infundidão Me condenaram à prisão Tenham em plena refusão E se arrependeram Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos O meu chamado ele vem Pra ela não há mais ninguém O braço dele tem de aquém Vai despedaçar Diga-te a Rody 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 Todos estão, todos estão, todos estão Olha, gente, ó, está na imagem aqui do Oba Luaui, orixá, olha pra vocês verem, ó, tem umas velas aqui, a imagem aqui, isso daqui, ó, é um dos túmulos mais antigos daqui do cemitério, olha pra vocês verem, ó Já tem umas batidas ainda aqui no cemitério, que ainda, olha, a presença Foi no vermelho Agora deu uma parada Bom dia, bom dia a todo mundo, quem está chegando aí no canal, se inscreva, deixa aquele like A gente está aqui no Santo Cruzeiro, ó, cruzeiro do cemitério, né, K2 está aqui na minha mão, já está detectando, ó, olha pra vocês, ó Olha Tem umas imagens aqui Olha pra vocês verem, ó Cemitério muito antigo, não tem nada atrás do K2, tá, gente, ó, não tem nada Só energia espiritual mesmo Quem chegar, ó, quem chegar no canal, já pode deixar aquele like pra gente Olha, ó, pra vocês verem Muita vela queimada aqui, imagens de Santo Ó Ó, chegando até no vermelho, gente E aqui a gente tem essa imagem aqui Olha pra vocês verem Olha Olha pra vocês verem A imagem do Orixá O Baluaê E o K2, ó Muitos túmulos antigos Aqui Pessoal, alguém está chegando, deixa aquele like pra gente Aí estão umas velas Tem perfume ali Olha pra vocês verem E não para E não para Ó Olha a presença espiritual Olha pra vocês verem, gente Fantástico, né Fantástico Olha pra vocês verem Esse daqui, gente, ó Esse daqui é perpétuo, mas, ó Ó Muito interessante Ó Tem um túmulo aqui de criança Aqui O K2 está aqui na minha mão Ó Ainda está, ainda Seguindo ainda, gente Olha pra vocês verem Ó A energia é pouca É fraca, mas Sempre presente Né Até uma Santa Cruz grande Aqui Lembrando que neste cemitério A última vez que eu vim aqui Né Achei uma pulseirinha de ouro, cara Uma Não é uma pulseira Uma gargantilha De ouro E naquela ocasião Eu não Não trouxe ela embora, tá, gente Será que ela vai estar No mesmo lugar De novo E, ó Olha O K2 está Está mil Está fumo Está em atividade Olha pra vocês verem Aqui também Tem um túmulo aqui Que é muito interessante Olha pra vocês verem Isso aqui está Tirado até as placas deles Olha pra vocês verem Então Tem um túmulo aqui Que é muito interessante Vou mostrar pra vocês Ó Aqui tem uma louça Desenhada Olha pra vocês verem Que bacana a louça Tem um túmulo aqui Que ele é fechado Com grade É muito interessante Deixa eu ver Se eu acho eles Aqui pra vocês verem Olha Tem uns copos Aqui, ó Bem interessante Olha Esse preto aqui A altura Que ele é Olha lá Aquele lá Aquele azul Eu vou dar o zoom Pra vocês verem, ó Ó Ele é fechado Muito interessante, né Ó Cadó Está aqui, ó Ó Ó Tem a cruz Tem a cruz Olha pra vocês verem Ó Olha pra vocês verem Olha até passos aqui E olha o que eu achei Aqui, ó Ó Olha Gente, essa boneca Ó Olha pro 6V A boneca e o K2 Olha pra vocês verem Olha pra vocês verem, gente Olha que sinistro Ó Chega no vermelho Vai mais um pouquinho de força Chega no vermelho Isso Chega no vermelho Olha pra vocês verem, gente Que sinistro Que sinistro, cara Ó Não tem nem o que falar, gente Olha, gente Ó O Ghost Tube Detectou aqui, hein Cima do túmulo, hein Olha pra vocês verem Opa Olha, perfeito, hein, gente Gosto de tudo Olha Perfeito Ó Olha pra vocês verem, gente Ó Ó Olha pra vocês verem, gente Energia espiritual no cemitério Muito forte, cara Muito forte mesmo O K2 não para Não para Ó O K2 fica no laranja No vermelho Agora chegou no vermelho Chegou no vermelho Muito forte a presença Olha pra vocês verem, gente Mais túmulos aqui E o K2 está mil por hora Pessoal, alguém está chegando agora no canal Se inscreva Deixa aquele seu like Pra gente Pra gente continuar A levar o canal mais à frente A chegar mais pessoas No canal Tá Se inscreva Dá aquela força Pra gente aí Se você puder também Compartilhar No Facebook No grupo WhatsApp Né A gente tem também Contos Relatos No canal Né A gente tem Sempre tem relatos Contos Histórias Esse no canal Todo dia Tem um relato novo No canal Que é muito interessante É pra vocês verem Aqui já é a parte de baixo Do cemitério E olha Que interessante O K2 Não para, gente Ó Não para Muita energia Né Lembrando que É apenas Meio dia agora Não é nem uma hora Da tarde Né Não é uma hora Da tarde ainda E K2 Tá A mil Olha pra vocês Olha Esse túmulo Que caiu Pra dentro Gente Ó Olha Aqui Olha 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 Aquele túmulo Rosa Gente Que interessante Será que eu consigo Chegar ali Próximo Pra vocês Verem Olha Olha Tô Tô Mundo Rosa Que interessante Tem outro Rosa ali Também Mas esse daqui Achei diferente Nunca tinha Nunca tinha visto Assim Ó Tá andando Comigo Olha Olha Gente Achei uma Garrafinha De água Aqui Ó Ó E o K2 Tá mil Ó Ó Olha Pra vocês Ver Uma garrafinha De água Aqui Ó Não quero Filmar o nome Olha Pra vocês Ver a quantidade De De terços E santos Né Olha Pra vocês Ver Ó Muito Interessante Né Vai Ser A Fim De Água Tá Aqui Aqui Tem um Túmulo Gente Que é Um Túmulo Pra Nós Né Que é Da Marinha Três Pontes Olha Pra vocês Vê Ó Ela É Beata Tá Gente Ela Vai Ser Santa Na Igreja Católica Daqui Alguns Anos Ela Tem Inúmeros Milagres Já Reconhecidos Né Olha Aqui Gente Que interessante Ó Ó Aqui Já Cabo Eduardo Vieira De Melo Cabo Jordão É É Um Fuzileiro Naval Falecido Ó Olha Pra vocês Vê Ó Muito Interessante Isso daqui É a história Do Brasil Ó Olha Pra vocês Vê Ó Isso daqui É a história De verdade Ó Olha Pra vocês Vê Ó É um Fuzileiro Da Força Legalista De Getúlio Vargas É Pra vocês Vê Ó Tudo Junto No Mesmo Tumbo Muito Interessante Tumbo imported Tumbo Tumbo B Tumbo A CIDADE NO BRASIL 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 tá aqui a gente aqui atrás? Mano, peraí, peraí, deixa eu tomar fogo, peraí, aqui ó, deixa eu falar pra vocês, ó, ó, tá vendo aquele grandão lá no meio, ó, sim, atrás com três cruz aqui, ó, atrás dele, mano, pra esse que abaixou lá, mano, ó, tremida minha perna agora, cheguei aqui, fez um barulho aqui, aqui, Jolo, progresso, pula não, irmão, Cuidado, Grays, pula não, irmão, tá cheio de ordem a sótica, tá muito, muito carregado o lugar, tá, mano, Criança chorando, que? Criança chorando, mano, falou que você escutou, por que que é isso? Falou que tem criança chorando, Mara, oi, vem aqui de novo lá, eu vou tentar a comunicação, mas você vai se sentar, não, Vamos lá, boa noite, Jô, vou apagar a minha, tá? Tá, quer que eu apagar a minha? Jô, deixa só a minha, tá gostoso? Paguei, paguei, seguinte, ó, o que foi isso, Jô? Só o João Paulo, esse aqui é o Josenir, esse aqui é o Mário, ali atrás tá o Gleison, olha, tá bom, Deu? Deu, boa noite, você que chegou aqui perto, aqui ó, aqui mano, aqui mano, tá no vermelho, Olha, eu tô pedindo, pedindo licença, a gente não vai entrar por respeito, tá, e a gente também não tem autorização pra entrar aí dentro Mas, é, eu vi uma pessoa aí dentro, o Gleison viu também Esse aparelho na minha mão aqui, ó, ele tá detectando sua presença Por gentileza, chega aqui perto, aqui Opa Tá bem, Gleison? Tô Certeza do C, cara, não, é, não, então, lá atrás Então não, aqui ó, quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele, tá esse que abaixou atrás do túmulo Aí não sumiu, né, não viu mais nada Desliga um pouquinho, né, Térgio, tô fazendo três, ainda não, negócio não, da câmera Tá meio ruim, né Já conversar comigo um pouquinho, contar a história do cemitério, a história sua Só chegar perto do aparelho aqui, a gente conversa Pode ser Foi no vermelho, cara, foi no amarelo, mas no vermelho, mano Você que chegou aqui perto, chega novamente Quero ver que ela é uma salinha, mano Aí, ó, ali, acho que é O lugar, ó, o velório O velório É, o velório É, o velório Melhor, né Melhor, né Melhor, né Melhor, assim Você é louco, mano Você quer que eu fique com o braço dentro do cemitério? Olha aí, dentro do cemitério, tá com o braço dentro do cemitério, tá louco? Tá bom, né E aí, pessoal, ó, não vou tirar o braço aqui de dentro, pronto Ai, que legal Olha o aparelho na minha mão, pode chegar aqui perto, ó Não precisa ficar com medo da gente Isso, Marcos, não bateu risco que eu pedi pra você, irmão, certinho Chega aqui perto, ó Ai, que legal, tá dando agonia aqui, ó Tá dando agonia mesmo Pode chegar, não precisa ficar com medo da gente A gente tá só aqui, só... Aqui, ó Tirei uma foto bem em cima do C2 A gente tá só conhecendo o local Ó Isso, o aparelho tá detectando você, pode chegar Ah, mano, você viu essa foto que você tirou? Tinha um vulto preto parado aqui na frente, irmão Se você pegou... Epa! Opa! Opa! Ai! Sentiu? Sentiu? Ah! Imagina, você tá com a bola lá dentro, mano Tá doido É, mano, do céu Ele não tem que tomar uma autorização Vou tirar uma foto em cima do K2, o Orbe Vai ter que tomar uma autorização pra atrair, mano Meu Deus do céu Caramba, não deu, cara Nossa, rapaz O céu Foi esse negócio aí, pô Chegou perto demais, ó Chegou, a energia dele aqui Ele reluma na minha mão, pô Sentiu... Fica a mão um pouquinho Esse aí vem, pô, isso aqui fez isso na minha mão, assim, ó Perca o aparelho e tudo Ah, mano É, desculpa O susto que a gente levou É que... Você fez o que eu pedi Tá, mas eu não vou pedir pra você Se manifestar, não Fazer barulho Tá, eu não quero De maneira alguma afrontar Um local de descanso Seus Nós que estamos aqui de... Visita De visita Eu ia falar a palavra intrometido Mas o Mário achou uma palavra melhor Que é visita Tá Então, fique à vontade Pra gente conversar Vamos ter uma... Sem afronte Capelinho lá na frente Então Eu vou falar o que eu escutei Não, por favor Eu vou falar o que eu escutei, tá Eu escutei uma criança Falar comigo Falou oi pra mim Então, chega aqui perto de mim Tá, eu vou pro aparelho aqui, ó Pode chegar Eu não tenho medo Tá bom? Eu escutei você falar oi pra mim Se quiser dizer seu nome pra mim Eu vou apagar minha lanterna, tá Pode vir que eu não tenho medo Mas chega aqui com calma, tá bom? Isso Pode vir Desculpa eu estar pro lado de fora Que eu não tenho autorização pra entrar Pode chegar perto do aparelho aqui, ó Chega perto da minha pessoa aqui Sentiu o ar gelado? Nossa Você viu o arzinho que bateu e saiu? Chega aqui, mano Chega aqui perto de mim Pode ficar aqui perto de mim Tem um lugar muito tenso aqui Que é Deus o mesmo Não, cara Eu não tô sentindo tenso não, mano Até agora, sabe o que tá aparecendo? Eles tão curioso, mano Eles não tão entendendo muito o que aconteceu Deixa eu falar pra você Eu escutei ela falar oi, cara Falou? Escutou Se você tá com a câmera, se pegou Nossa, mas ela não falou tão longe, cara Falou assim O que foi? Engraçado Que é difícil o cemitério Você vê muita manifestação assim Né? Eu sempre falo que pra mim É um lugar calmo, cara Mas aqui tá realmente O que nós vimos lá dentro Fala, pessoal, beleza? Fala, pessoal Tá acontecendo uma manifestação aqui na vela Joe, aqui, ó Oi? Mostra a arma aqui, ó Não tem nenhum vento Tem nenhum vento, ó Olha lá, volta Olha lá, volta Olha você Ela vai apagando e volta Você quiser apagar a vela Pode apagar a vela Se você quiser apagar a vela aqui, ó A vela tá no muro Pode apagar Isso Isso Obrigado Mano, olha o que o fogo tá fazendo Vocês tão vendo isso? Olha lá, gente Olha aí, mano Repelou inteirinho Tô vendo Fala, Mário A hora que a gente for embora A gente vai deixar mais uma vela acesa aí pra você Tá bom? Pra vocês Mas se quiser apagar essa pra gente Pode apagar a vela Se você quiser Ai, se viu, João Ele quase conseguiu apagar Tá tentando apagar a vela, irmão Tá vendo? O fogo deve aguentar pra gente Não tem ninguém apelado, viu? Eu vou ligar um outro aparelho aqui Esse outro aparelho é mais fácil pra gente conversar Ok? Pode ser? João Passou alguma coisa bem do lado da vela, mano Tipo esse lado esquerdo seu Você viu, Grace? Aham Eu vi, mano Chega, João Chega, João Pessoal, muito bom Eu tô na moça daqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Deu risada, mano A gente tá Vendo várias Várias pessoas Vários barulhos Ó a vela, a vela, a vela Pra cá, pra cá Impressão, minha ou esfriou mais agora? Esfriou mais não, cara Não é o ronco que deu ali, ó Viu até no speed Olha lá, apagou É nóis É nóis, ó Falou certinho Vem que foi um speedbox perto da câmera, mano Falou certinho Olha lá Apagou É vocês que estão ali apagando a vela? Vou repetir a pergunta É vocês que estão Sim Qual que é o seu nome? Dentro? Falou o nome da equipe aqui Falou? Falou Eu vi uma presença lá dentro. Você sabe me dizer quem é? Falou nós. Era nós. Era nós, mas nós quem? Quantas pessoas... E quantas pessoas... E quantas pessoas vocês estão aí dentro? Eu sei que a gente está no local de descanso seu. Paz. Isso, lugar de paz. É que algumas pessoas passaram aqui e nos relataram que... Chegaram a ver... Falar com eles. Falar com eles. Falar com eles quem? Falar uma voz rouca aqui. Repete para mim. Com quem você quer falar? Olha que risada. Deu risada de novo. Você que deu risada. Qual é o seu nome? Você quer nos dizer o nome? Vamos subir os dois dois? Eu vou ficar de olho na favela aqui, tá? Tá. A gente está chegando na frente... Do cemitério. Eu estou aqui ainda. Nós estamos chegando... E a gente quer se comunicar com a pessoa que apareceu para nós ali. Ela se faz aqui presente ainda? Não. Qual é o seu nome? Antônio? Arthur, Antônio? É Antônio ou Arthur? Theo. Theo. Falou bravo, Theo. Falou bravo, mano. Pronto. A gente está aqui no... No portão. Quer se comunicar com a gente aqui? Coloca no mix. Eternidade. Isso, tá bom. Fala com a gente. Fala com a gente. O porquê esse homem fica vagando por dentro do cemitério? Não faz. Chega mais perto. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês sabe o nome de algum dos fundadores desse cemitério? Eles nunca conhecem. Obrigado. 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 Alguns de vocês conhecem os fundadores? Obrigado. Sabe o nome de algum cuidador aqui? Só fazer uma pergunta. Para falar o nome vocês repete, tá? Porra. Jair. Falou Jair. Falou. Falou Jair. Fala o nome de mais um. Ele ia falar. Só fazer uma pergunta. Para vocês. Vocês querem que a gente Tente uma comunicação Com vocês aí dentro Se souber Nos indique uma pessoa Nos indique uma pessoa Que possa nos autorizar a entrar Falou Antônio Falou Antônio Quem é Antônio? Meu irmão Meu irmão Falou meu irmão Mas eu posso conversar com ele Ele vai autorizar eu entrar Chega mais perto Não preciso ter medo Mas a gente não está se aprontando Tira a mão Falou para o segredo Tira a mão Taca a mão aí dentro Então tudo bem Tira a mão Falou Tira a mão Se quer que eu retire a mão Está tirando Parou 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 Vamos se comunicar então Não quer que entre não Qual é o seu nome? Você quer deixar algum recado Do seu irmão Antônio? Se aproxima-se de nós Tem mais alguma outra pessoa Além do irmão do Antônio Que queira falar com nós? Apaga a mão Olha 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 Mário Mário Fala o seu nome Mário Mário Boa noite Fala a mão Mário Você conhece o Mário? Nossa Vamos embora Mário Vamos embora Mário Vamos embora Mário Você é amigo no Mário? Você recorda de mim Quando eu passei por aqui Mais perto Bacana Olha aqui gente Está firme Olha aqui gente Nossa Você conhece o Mário Você conhece o Mário Da onde? Mano do céu Falou o nome dele Foi vermelho Antônio de novo Falou o nome Falou o nome Falou o nome Tem algum parente Chama o Antônio? Deixa Deixa Falou bravo agora Você quer que a gente Vai embora? Atividade Falou atividade Tem mais alguma outra pessoa Querendo se comunicar? É o Antônio que Está chegando aqui no K2? Cuidado Falou cuidado Falou cuidado Escutou? Você falou cuidado? Coloquei cuidado Por quê? Nossa Olha Olha aqui Nossa Nossa Que legal Aqui que lindo Você escutou ele falar? A cidade A cidade Grupo Falou o grupo Falou nós Eu nunca vi um caderno Assim comigo Não Ele está forte Não coloca lá dentro Ele falou para não colocar Não Falou Tira a mão Ele está achando Ele não vai estar afrontando Ele Não Não está Que louco Mas não A gente não está Te afrontando Meu amigo Olha 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 A gente só quer saber Se você tem algum recado Para alguém Você tem algum recado Para o Mário Fomos criados Você é algum parente Meu Fomos criados Falou no nosso arquivo Fomos criados Você foi criado Com o Mário Olha Olha Você lembra de mim Quando eu fui estudante Você foi algum motorista Meu Professor Meu Seguinte A equipe está se retirando Vai dar Tá Vai dar A gente pede desculpa Se vocês entenderam Como afronta Afronta As perguntas Foi só para querer conhecer A história Fus Do local Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a comunicação tá você tem a tua comunicação João, tá dois irmão, foi do vermelho, me deu um pico João, oi? João, você não gosta de muita gente aqui, é isso? Oi? Tudo bem, mano? Ah, tá tudo bem, então Nossa, tá no vermelho aqui, ó Oi, meu irmão Você tá aqui? Tá, tá sim Ó, se você quiser se materializar pra gente Se quiser, mostra o português Deu, irmão Cara, minha lanterna aqui deu Pagou, meu bialzinho, meu lanternão Pagou, mano? Pagou, pagou, voltou agora Essa lanterna aí tá dando trabalho Tá dando trabalho, irmão Agora estamos indo com ela Vamos conversar aqui Pode se aproximar Conversa aqui com a gente Conversa aqui com a gente Estão respeitando De mais formas Essa terra sagrada De descanso, correto? Que é um cemitério A cabeceta aqui Junto com o Mário Com o Marcio Um local que ninguém quer vir Nós queremos muito Poder estar comunicando com vocês Ajudando de alguma forma Alguma mensagem Joe, cadê o Gleice? Gleice? Gleice, vira a lanterna Que a gente tira do túmulo branco lá Ó, eu tô sem lanterna Ô, Marcio Manda o Marcio iluminar Aquele túmulo branco Ó, ó Acho que eu vi um negócio preto Passar lá em cima Você viu? Eu acho que eu ouvi você passar em cima Bom, tinha gente olhando lá em cima do muro lá Você viu? Sim Pegou? Não, não pegou Quem que viu? Eu que vi Fui até lá olhar lá Bate fotos Olha, eu vou falar uma coisa Pra vocês não acreditar O vento tá rodeando nós Esse vento não é vento normal Como assim? Tá rodeando nós, né? Aonde que a gente vai Vai atrás, né, mano? Vento não é vento É verdade, mas eu reparei também, João Eu falei pro Marcio aqui É do lado que tá dentro Acho que gelou mais ainda Oi 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 Vamos aqui com a luz toda apagada, ó Se quiser chegar perto De um de nós Se quiser mostrar alguma coisa pra gente Fique à vontade Fique à vontade Quer que eu vou ir, irmão? Filmar? Filmar? Ei, João Tô indo filmar aí, irmão Tá lá dentro da capela agora? Não, não, ali, ó Aqui, ó Ah, é verdade mesmo Passou aqui na frente, você viu? Passou aqui, mano Travessou na frente nossa aqui, ó Nossa, ele deu uma tontura ali, cara O Marcio tá meio sentindo também alguma coisa Tá sentindo não é isso, né Tudo bem, mano? Não, obrigado Irmão Não, ele passou um vulto de novo, mano Irmão O Marcio chegou mais perto Ele saiu, irmão Olha lá Olha lá, saiu minha mão Lá no fundo tá dando dois riscão, ó Olha lá, cadê os que tava perto Aumentou o frio, viu? Tô arrepiado Aí tá frio? Aqui não tá, não Aqui tá quente, meu Marcio Aqui tá mais quente Aqui tá quente Você não tá aqui de termômetro seu? Não trouxe, cara Não, mas só você falar, eu acredito, mano Oi Você viu a voz ali? Falou Joe Falou meu nome? Falou o seu nome, Joe Saca, me pegou o tom, cara E não é sapo, não, viu? Não é sapo, não Não, não, mano No maligo que eu tô falando, ó É uns riscos Atravessados, ó Pode ver, ó O lado de cada porta, ó Embaixo, olha lá No outro vídeo a porta abriu Foi você que fez a porta abrir? Mano, acho que ele tá seguindo você, cara Você veio pra cá, veio um gelo aqui Que eu ia falar pra você, hein? É, mas é outro Porque é um alarme Olha Gio, não é mesmo? Tá forçando uma linha lá, Joe Na capela Ó, tá aumentando Tá Tira foto, irmão Olha aqui o vento que tá dando aqui E o Mário veio pra cá Aqui tava quente, ó Como o Mário chegou aqui Tá rodeando o vento Boa noite Visita? É, eu vi isso, né? Boa noite Cinco Cinco Acabou de falar que cinco Escutei Pessoal, cortou Vinha, gente, isso tá em cinco aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Como que é o nome do senhor? Boa senhora A vela paga ou não paga? Vamos começar Tá Saber um pouco mais da história do senhor aqui Você quer nos levar onde o senhor está? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Qual que é o seu nome? É o vento, né? Rapaz, não sei se é o vento não, né? Conversa aqui comigo, o quê? Xena O quê? Xena Qual que é o seu nome? Mário Você conhece Você conhece alguém que tá aqui com a gente? Suba Suba Um pouco Pronto, a gente tá subindo Tá mostrando? Quem é você que tá aqui na nossa frente? Quais são seus planos, Zé? Pra você estar aqui ainda? Nós podemos Levar alguma mensagem, estudo pra alguém Para um ente querido Se concentra Nesse aparelho aqui na mão nossa Pode se aproximar da gente Você tá do meu lado É Que lado que você está? Eu vou pedir pra você Indicar pra mim Aonde está Seu resto mortais Aqui Eu vou seguir uma direção Você diz se eu estou correto Ou não Tudo bem? Vou seguir pra frente A hora que eu chegar na reta Você Pede pra mim parar Pode ser? Ou pode me chamar a atenção Vai andando Posso continuar andando ainda? Não Mano, falou sala Você ouviu, né? A sala da capela? Você está na capela? Vou andar mais um pouco Vou pegar a capela A hora que você Quiser Você pode Pode falar pra mim parar Pronto, eu já cheguei até o fim Me mostra agora Dá uma direção pra mim Ó a vela, ó Converse aqui comigo Tá sentindo? Tá sentindo? São drogas É Bora Mano Ei, João Falou aí Alguém está sentindo? É Alguém está passando mal aí não, né? Sou o Márcio Márcio Tranquilo? Você É você que está perto dele? Tá arrepiado, cara Vamos conversar? Vamos conversar? Você faz quanto tempo que está aqui? Você faz quanto tempo que está aqui? Você faz quanto tempo que está aqui? Alô mesmo Boa noite A outra vez que a gente esteve aqui Vocês bateram o portão na frente nossa? Por que você está me ofendendo desse jeito? O meu companheiro Márcio está passando mal Vocês estão atacando ele? Vocês conhecem o Márcio? Alô Mário Alô Mário Alô Mário A esposa dele É bastante parente Isso inclui Desde a hora que a gente chegou aqui Teve um ar gelado Rodopiano a gente Acosta 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 Passei Me lembro Você se lembra de quem? Você se lembra da primeira vez Que nós viemos aqui? Mário Fala o seu nome No local que você está aqui São vários São vários Tem várias Ó é uma chance que você tem da gente poder tá levando a mensagem sua só que vocês fiquem em paz que que é isso, mano? é vaca, é vaca, é vaca até agora nada que seja, filho é o que você falou, mas eu vou discordar eu achei que era vaca não, irmão essas horas preparada vamos conversar se concentra nesse aparelho na minha mão aqui, ó o Mario, ele tá aqui junto vamos conversar com todos deixa eu te falar, ele trouxe a gente aqui no intuito de conhecer o local não precisa ficar com raiva dele, não a gente vai tá se retirando, tá? oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.